Pronto, chegamos em Nossa Senhora da Glória. Esta é a capital do sertão do Sergipe. É uma cidade pequena, é claro, tem pouco mais de 37 mil habitantes, porém, ela está entre as 10 maiores cidades do estado do Sergipe. E aí, vamos dar uma volta com a gente? Aí eu falei assim, eu vou parar aqui e vou dar uma volta a pé aqui por essas ruas de Nossa Senhora da Glória. Gente, isso aqui, olha, é o sertão, o sertão brasileiro, tá? As pessoas precisam conhecer o sertão, as pessoas, você que está assistindo agora, você precisa conhecer o sertão brasileiro, você precisa conhecer culturas diferentes, culturas do Brasil. Olha aí, essas casinhas, tá vendo? Olha, elas são todas juntinhas, todas coloridinhas, as pessoas andam muito aqui a cavalo também, falam muito sobre Lampião, sabe? Cara, isso aqui é maravilhoso. Nossa Senhora da Glória, inicialmente chamado de Boca da Mata, é o município brasileiro do estado do Sergipe, fundado em 1928 e hoje ocupa a décima posição entre os municípios mais populosos e também uma das maiores economias do estado. E esta é a igreja matriz de Nossa Senhora da Glória, que fica bem no centro da cidade. A primeira povoação na região da atual cidade recebeu o nome de Boca da Mata, dados pelos visitantes que por ali descansavam no local. Por volta de 1600 a 1620, os ranchos ali existentes formaram uma povoação. O município, que ficou conhecido como a capital do sertão, tem a maior feira da região e acabou atingindo também o desenvolvimento muito maior que a sua antiga sede, Guararu. E aqui tem esses corredorzinhos, olha, que é bem apertadinho, cabe um carro aqui, olha, para você poder entrar e dirigir bem devagar. E aqui, olha, no centro de Nossa Senhora da Glória tem essa pracinha, uma pracinha, é pequenininha, mas bem aconchegante, olha, tem as arvorezinhas, tem os banquinhos, tem as sombras e é bem limpinha, como vocês podem ver aí, olha. E aqui, olha, tem esse calçadão, como vocês podem ver, aí tem esses banquinhos aí para as pessoas sentarem, aí também tem as lojas, né, olha, e ela sai de um lado, de uma rua até a outra lá, olha, com vários banquinhos, agora parece que está fechado aqui, né, mas à noite tem os badalados nesse calçadão aqui no centro de Nossa Senhora da Glória. E aí, mas explica um pouco melhor aí, sei que a capital de Sergipe não é Aracaju, então por que tem a capital do Sertão? Aqui eles têm essa questão, gente, a capital do Sertão. Nossa Senhora da Glória está entre as dez maiores cidades aqui do estado, né, então para eles esta é a capital do Sertão. Então, capital do Sertão, Nossa Senhora da Glória, capital de Sergipe, Aracaju, tá? E agora, quero convidar vocês para dar uma volta comigo de carro por Nossa Senhora da Glória, a capital do Sertão. Vamos lá? A Cidade da Glória, capital do Sertão. 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 E olha, aqui em Nossa Senhora da Glória, estou com nada mais, nada menos que o grande Messias. Olha ali, olha, é o meu guia aqui hoje, o primo aqui de Sergipe e ele está fazendo aqui, olha, comigo o tour aqui, né, Messias? Fala aí, fala aí, nós estamos aqui, fazendo tudo melhor para o nosso primo aqui, leva aí para o Mato Grosso. Do Sul, é o Mato Grosso do Sul, comenta aí, deixa nos comentários, você conhece Nossa Senhora da Glória, você conhece aqui, é, Graco Cardoso, fica no Sergipe, o Sertão Brasileiro, você conhece? Se conhece, comenta aí, já veio aqui, tem vontade de vir, tem vontade de conhecer? Deixa aqui nos comentários, quero saber de você, vai lá. Nossa Senhora da Glória, capital do Sertão. A capital do Sertão. Ah, Pierre, mas como foi conhecida a capital do Sertão? Nossa Senhora da Glória, ficou conhecida por conta do leite, gente, porque aqui é a capital do Sertão e é também a capital do leite, tá? No Sergipe, então, olha, ficou muito conhecida por conta disso, tem aqui indústrias, né, de leite. Sabe aqueles leites que você compra aí no mercado, de caixinha, de saquinho? Pois é, aqui, olha, ficou muito conhecido por conta disso, do leite e da qualidade do leite. E o legal aqui, que eu gostei bastante, a receptividade, né, gente, você vai andando pelas ruas, as pessoas vão falando com você, vão dando bom dia pra você, boa tarde pra você, conversa com você, nem te conhece, mas conversa com você como se já te conhecesse há muitos anos, tá? E uma outra parte que eu achei legal também é que eu me sinto seguro, de verdade, eu me sinto bastante seguro aqui, eu estou andando com o celular na mão pra lá e pra cá, tô gravando dentro do carro e não dá essa impressão, posso estar errado? Posso estar errado? Mas eu não tenho essa impressão de medo, eu ando bem tranquilo e a pé, com o celular na mão e vou gravando e tá tudo muito tranquilo e você não consegue ver tantas maldades assim não, pelo menos é o que eu estou observando aqui, tá, gente? Estou andando muito tranquilamente aqui na capital do sertão e estou assim me sentindo com bastante segurança. E você quase não vê polícia também, então, olha, não tem muito policiamento, também não tem muita, 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 muita malandragem, pode ter aquela malandragem, aquela malandragem boa, né, normal ter, né, mas não tem essa malandragem de criminalidade, violência, essas coisas não, tá? E olha, antes de você chegar aqui em Nossa Senhora da Glória, né, tem aqui, ó, Delícias do Sertão, onde você vai encontrar aí as Delícias do Sertão, você gosta das Delícias do Sertão? Aqui você vai encontrar, olha aí, tem várias coisinhas aqui do Sertão, Delícias do Sertão, vamos ver aqui o que que tem, olha, tem os queijos, os queijinhos aí do Sertão, olha aí, que legal, as castanhas. Vários tipos de castanhas aqui, olha. E é claro que saco vazio não para em pé, né, gente, então você precisa fazer o que? Comer, papai, vamos lá, olha, chegou a hora, olha, vamos comer a comida aqui do Sergipe, hum, e aí, servidos? Bora lá? Olha aqui, essa aqui é Maria Rita, não, calma gente, não é a mulher do Roberto Carlos, não, não, eu vou dizer a história do Lampião. Lampião, aqui ó, ela chegou até aí lá onde, onde Lampião morreu, Lampião, quem que era Lampião? O Lampião, o Lampião era o pior cangaceiro do Sergipe. Cangaceiro? Era o cangaceiro mesmo, matou, matou de tudo. Olha aí, a história de Lampião, gente. Aí tinha o livro. Lampião andava dormindo, acordou atordoado, deu um tiro na brauna, pensando que era um soldado. Olha aí. Vai, Lampião é o rei do cangaço. É pior do que o... Era o pior de tudo. Pior, inclusive, do que a... como que é o nome da outra lá? Ah, muito. Da, da, como que é? Tem a bonita? Não, tem... Até a mundial não era nada. O que é o policial no meio do mato lá, como que é? Catinga? É Catinga. Catinga? A Catinga aqui é um menino manso. É menino manso? Esse aí é o pior. Ah, é? O Lampião é pior do que a Catinga. Catinga, gente, aqui, ó. Toma. A Catinga aqui, Catinga é aquele... é uma espécie de polícia que trabalha no mato, tá? Tem a polícia militar aqui da cidade e tem a Catinga. Ele não vai atrás de bandido pra prender, não. Ele vai pra matar logo. Vai lá pra matar logo. É como se fosse no estado de Mato Grosso do Sul, tem o DOF. Então, antigamente, tinha o DOF, né? Que é... Ele vai pra executar já as pessoas perigosas. Não vai pra prender ninguém. Aqui é assim também. Aqui tem a polícia militar, que é pra prender. E tem o Catingueiro, que é a Catinga, que vai lá pra executar já o marginal. É isso, né? E tem uma amiga minha... Mas a Catinga aqui é bonzinha, é boazinha? É. Pra um monte, bom. É. Mas o Ingratador já teve o crime dele lá. É, né? Que eles fizeram de... Agora, Lampião não tinha boca, não. Lampião era... Lampião, o que eles levassem na estrada, matavam. Encontrava, vem embora. A hora que a Catinga chega no lugar, todo mundo abre o peito. Some no mundo. Todo mundo tem medo. E aí, o que vocês acharam dessa história de Lampião e da Catinga? O pessoal tem medo, hein? Olha. Ó, não deixe de dar o seu like aqui, tá? Se inscreva no nosso canal também aí, tá bom? Aperte o sininho pra que você possa receber todos os nossos vídeos que nós vamos postando aqui pra você, tá bom? E eu vou deixar mais um pedacinho aqui, olha, pra que você conheça um pouco mais de Nossa Senhora da Glória. Acompanha aí. Acompanha aí. Gatitas e gatitos, um beijo pra vocês, abraço, olha, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? E não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e também apertar o sininho aqui, tá bom? Beijo pra vocês e voltamos em breve com mais vídeos pra vocês aqui do Servite.